Olha, Júnior está começando com uma boa notícia, um alívio para o bolso do consumidor. A conta de luz vai ficar mais barata porque a bandeira tarifária nesse mês será verde. Ao contrário do esperado, que era a bandeira vermelha até novembro, fim da estação seca. A cena comum em várias casas aumenta o valor da conta de luz. Qual é o problema desse tipo de instalação? Uma possibilidade de sobrecarga, você vai sobrecarregar o ponto. Toda vez que você cria um ponto de aquecimento, onde você dá uma sobrecarga, você, aquecimento ele vai precisar de energia para aquecer. Então ele vai ser uma fuga de corrente que a gente chama. Então vai aumentar o consumo consequentemente. Já imaginou ter ainda três TVs, dois chuveiros, duas geladeiras, dois micro-ondas, além de piscina, portão elétrico, interfone e câmeras de segurança? A saída foi economizar. Desligo as lâmpadas, desligo as tomadas. O micro-ondas eu tiro, só ligo a tomada quando a gente usa. Em abril e maio, a cobrança era de bandeira vermelha, patamar 1, o que corresponde ao custo de 3 reais a cada 100 kWh consumidos. Isso porque a energia estava sendo gerada pelas termoelétricas que são mais caras. Nessa época, o chuveiro continua sendo um mocinho feio da conta de luz. Ele é uma carga puramente irresistível que quando ligada vai ser um dos maiores consumos. A dica fica, banhos mais curtos, porque não só você vai economizar energia, como também você vai economizar a água diante de todas as dificuldades hídricas que o Brasil atravessa. Também é preciso ficar de olho no ar-condicionado, no ferro de passar roupa, na geladeira e na iluminação. Tudo que você tirar da energia, da tomada, você vai consequentemente aplicar uma redução do seu consumo. Outra dica é prestar atenção na conta da bandeira tarifária, que sinaliza se a conta vai custar mais ou menos. Sempre diminuir para a conta vir bem menos mesmo.